A CIDADE NO BRASIL 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 E se na ver, o taru ita loj Du jetur e se na ver, po tu nus e adionit Po tu nus e adionit E nus e adionit, po luj kan e ketrethe Që sultani sultet, sa po jep shirete Sa po jep shirete Ja shtu Dana kaput gorica Për qikën e vete vane ka thun Ja shtu përmi konsultanin Seri mitri të përpërhaj, martesën e njipit Po sa përmi sari e seri me shumero fateles E po su ku të sulten Po shikët jale Kdo një bjët bjënet Nuna si na ver, sa mjë sulten Po të kesh tira e Po të kesh tira e Nja shtu Sultani Dhe shkët përmikin e vete ramadanin Ka do në më të pisari me familje Edhe përkaj mu samir Edhe përmikin e salit mero Përmikin e shumero fateles 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém 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 O que é isso? Amo O barco que se vê, lê, 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 lê